Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Planeta de Livros apresentam Exu do Ouro, Consciência Próspera, de Rodrigo Queiroz, narrado por Alexandre Merck. Prefácio Em 1997, ao publicar a primeira edição do livro As Sete Linhas de Umbanda, A Religião dos Mistérios, Rubens Saraceni revela, pela primeira vez, a questão dos orixás enquanto divindades de Deus, identificados como tronos maiores e regentes de tronos menores. Desta forma, se identifica Oxum como um trono maior, mineral, Oxum maior, regente de outros tronos menores. Entre eles, Pai Benedito de Aruanda cita sete tronos menores minerais, sete Oxums, regentes de outras milhares de Oxums naturais, que acompanham seus médiums sob a mesma irradiação, o mesmo nome. As sete Oxums que Rubens Saraceni e Pai Benedito de Aruanda citam são Oxum das Cachoeiras, Oxum das Fontes, Oxum do Ouro, Oxum da Prata, Oxum do Arco-Íris, Oxum das Pedras, Oxum do Coração. Existem muitas outras Oxums, mas essas sete ganham destaque neste estudo em específico. E aqui, para nós, o que mais importa é Oxum do Ouro. A qualidade maior de Oxum é ser agregadora, conceptiva, que atua na fertilidade, na força atrativa em todo o universo. Como o magnetismo que atrai, tanto na realidade material de um imã, ao magnetismo pessoal de cada um. Bem como o que atrai ou agrega do micro-universo subatômico até o macro dos universos paralelos. Essa energia atrativa tem uma relação ampla com muitas coisas. Oxum é também regente da beleza, da delicadeza e do canto. O que é belo atrai. Assim como a delicadeza inspira, cuidado e o canto encanta a todos que se deixam seduzir por sua melodia. Oxum tem esse poder de realização em nossas vidas. Oxum tem o poder do amor. Ou poderíamos dizer que Oxum é o próprio amor divino. Ágape. Realizando algo que vai além de nossa compreensão tão racional. O amor atrai. O amor agrega. O amor fecunda. O amor fertiliza. O amor concebe. O amor alegra. O amor colore. O amor traz consigo algo tão forte e realizador que todos que são tocados profundamente por ele se tornam no mundo material muito prósperos. São pessoas de uma energia que agrada a todos, que atraem outras pessoas, que todos querem por perto, que onde tocam levam beleza, sutileza, cor, brilho e luz. O amor é algo tão forte e tão sublime que é um dos atributos principais pelo qual Deus é conhecido. Deus é amor. Em hebraico, se chama Ahavá, amor divino, que é também um dos atributos de Deus. No Alcorão, entre os 99 nomes ou atributos de Alá, temos Al-Uadud, aquele que ama. Da mesma forma, encontramos, em todas as culturas, divindades do amor, como Afrodite, Vênus, Láxime, Freidja, Hathor, Graças, etc. A Oxum do Ouro traz todas essas qualidades e abre um campo de atuação representado pelo ouro ou pelo dourado, no qual se faz presente em tudo e em todos, por meio de uma energia, vibração, ação e função específica na criação e em nossas vidas. Ela, Oxum do Ouro, é regente de dimensões, onde estão todas as Oxums do Ouro, que acompanham e se manifestam em seus médiums. Dessa dimensão ou realidade, provém a energia aurífera, um fluxo dourado que flui por meio do prana e que é absorvido principalmente pelo chakra básico, chakra sexual e chakra umbilical. Energia é essa reguladora de hormônios, sexualidade e relação entre espírito e matéria, que se concretiza nesse chakra básico. Ali onde dorme a serpente do arco-íris, a Kundalini, serpente de fogo, também é recebida a energia dourada, que faz a serpente de fogo transmutar em arco-íris e tornar-se a serpente dourada ao alcançar o topo da coroa, na qual a cor dourada representa o que há de mais rico em espiritualidade. O ouro da Oxum do Ouro representa tudo isso e muito mais, representa o amor como ouro da vida, ao mesmo tempo em que é realeza e prosperidade. Hoje, não à toa, em culturas mais antigas, se vê cetros e coroas feitos de ouro e adornados de pedras preciosas. Tanto o ouro como as pedras preciosas pertencem ao Oxum, que representam a proteção, a coroa mental e chakra coronal dos reis e rainhas, com seu poder simbolizado no cetro. Tudo isso aprendemos sobre Oxum do Ouro com o saudoso e amado Rubens Sarasemi. E no ano de 2000, ao ministrar sua primeira turma de sacerdócio de Umbanda, o mestre Rubens Sarasemi, abriu o mistério do Exu do Ouro, o Exu que trabalha à esquerda da Oxum do Ouro, o Exu guardião dos mistérios da Oxum do Ouro. A partir desse momento, eu e muitos outros irmãos recebemos a imantação e a outorga de trabalhar com esse mistério, por meio de culto, oferendas e manifestação do mesmo em nosso campo mediúnico. O impacto foi tão grande da presença desse Exu que, em pouco tempo, muitos irmãos fizeram suas firmezas, chamaram o mistério e abriram cultos para trabalhar com seu axé, poder de realização. De tudo o que eu vi até agora, desde que Rubens Sarasemi, meu mestre, abriu o mistério Exu do Ouro, nada se iguala ao que vemos aqui na obra de meu irmão Rodrigo Queiroz, que teve a oportunidade de ter o contato direto e legítimo com o Exu do Ouro por meio da mediunidade de sua esposa, Thais Helena Queiroz. E depois, de forma direta, com um dos Exus do Ouro que respondem a esse mistério. Além do culto a Exu do Ouro, o que vemos são médiuns muito preocupados com firmezas e oferendas para se conquistar algo. Quando se fala em ouro, todos pensam em riqueza, emprego, salário, dinheiro, prosperidade gratuita, tudo como um passe de mágica, algo que um Exu faz por você de fora para dentro, algo mágico, como dinheiro entrando em sua conta de forma inesperada, pessoas te procurando para te oferecer o emprego de seus sonhos ou ainda suas dívidas perdoadas. Todos querem soluções mágicas e não têm a menor ideia do que é a magia ou a arte real em suas vidas. Com certeza, se a gente buscar um olhar mágico para Exu do Ouro, vamos nos lembrar do Elixir da Longa Vida e a Pedra Filosofal dos Alquimistas. Os praticantes de magia alquímica, enquanto milhares de materialistas no mundo todo procuravam a fórmula ou elemento mágico que faria transformar o chumbo em ouro, todos os mestres mais avançados na arte real sabiam que aquilo que se transforma em ouro é você mesmo e que alcançar a imortalidade é transcender a vida material e descobrir-se eterno em espírito. O amor lhe propicia isso, transformar-se a si mesmo em ouro e obter a imortalidade. Para mim, Rodrigo Queiroz é o grande alquimista iniciado nos arcanos maiores do mistério Exu do Ouro e nos convida a todos para iniciar o que há de mais nobre e verdadeiro da arte real. Transformar-se a si mesmo. Exu do Ouro vem para transformar a sua vida de dentro para fora. Vem para alcançar o seu ser, sua alma, seu coração e mente, seu espírito, sua carne e vida com uma nova consciência. Descubra o que é isso. Muitos são chamados e escolhidos são os que aceitam e se dedicam a algo maior. Essa é uma porta que se abre do lado de dentro do seu ser, em sua consciência. E daí, não há limites para o seu alcance. Boa leitura a todos e parabéns ao meu irmão na fé, amado amigo Rodrigo Queiroz, por mais esta obra que nos é cara e preciosa. Eu sou Alexandre Comino, bacharel em Ciências da Religião, médium e sacerdote de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, autor de diversos títulos de Umbanda e preparado por meu saudoso e amado Mestre Rubens Saraceni. Prólogo Exu do Ouro tão surpreendentemente entrou em minha vida, em nossas vidas, e tão incrivelmente ele permaneceu. Ele não é para mim apenas um guardião que ampara a minha mediunidade na esquerda. Ele é mais que isso. Ele é um presente. Ele é aprendizado. Ele é vivência. Ele é consciência. Ele é um banda fora e dentro do terreiro. Fora e dentro de nós. Quando me dei conta, Exu do Ouro estava mais nele do que em mim. Estava nos passos, nos olhares, nas mudanças, nas direções, nas mudanças de direções. O lado bom dos conflitos é que eles nos tiram da zona de conforto e nos convidam a revisitar o que realmente nos importa. Tudo muda tanto o tempo todo. Como podemos ficar parados nos mesmos conceitos e regras que a gente mesmo criou? Exu do Ouro é desafiador. Exu do Ouro é guia, pai, orientador, aqui em casa, dentro de nós. E é tudo tão intenso que a vontade de se aprofundar se torna cada vez maior. Nos aprofundar mais em nossos padrões e, quem sabe, transformar as nossas relações mais preciosas. E preciosos são os ensinamentos que essa força nos traz. Não vai ser nada fácil, mas muito, muito transformador. Minha eterna gratidão ao Exu do Ouro, pelo amparo, pelo amor, por tornar vivo o fluxo prosperador em nossas vidas, em todos os sentidos. Minha gratidão a você, meu amor, por, junto desse guardião, ser o elo para nos trazer tantos conhecimentos, tantos aprendizados, tanta luz para nossos olhos. Meu primeiro contato com o Exu do Ouro foi através da mediunidade de minha esposa, a Thais, em 2007. Eu conduzi o desenvolvimento mediúnico dela quando, na primeira manifestação de Exu, foi esse mestre que se manifestou e me surpreendeu quando questionei seu nome. Naquele momento, era algo novo. Já tinha ouvido falar, mas não tinha informações sobre ele e nem havia tido qualquer contato com essa falange. Foi quando comentei com meu irmão Alexandre Comino sobre esse Exu. E ele me contou sobre a chamada desta falange no sacerdócio ministrado pelo mestre Rubens Saraceno. Continuei dedicado ao desenvolvimento mediúnico da Thais e esse Exu estabeleceu uma grande intimidade comigo. Ele era diferente dos demais e as abordagens dele sobre nossa vida eram sempre surpreendentes. Logo, criamos um elo de discípulo e mestre. Cada vez mais eu buscava seus conselhos e, sempre que era pontual, sua orientação e sabedoria descortinavam para nós novos horizontes. Depois de alguns anos, ele avisou que se recolheria e outro Exu assumiria a mediunidade dela para o trabalho prático de atendimento mediúnico. Explicou, nessa ocasião, sobre uma particularidade desta linhagem, que revelarei adiante nessa obra. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho